Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Com a cara do Inter, né? Contra o time que tá brigando pelo rebaixamento, sofrimento no Beira Rio, susto no final com o pênalti marcado, anulado pelo VAR, gol do alemão, o E.A. Alemão, nasce um novo ídolo do torcedor do Internacional, nasce um novo ídolo, alemão, o autor do gol da vitória. O mano ficou pé da vida, porque faltou um detalhe interessante pro time do Inter, faltou um detalhe importante pro time do Inter. Vou falar sobre isso, o torcedor colorado pode comemorar, pode comprar a carne pro teu churrasco do final de semana, deste domingão! Então, domingo, meio-dia, é churras e não se fala mais nisso, só que é churras com exclusivo carnes. Os melhores cortes, carnes selecionadas, ali na Avenida Farroupilha 3948, bem pertinho do Parque Shopping Canoas, olha aqui, o WhatsApp tá na tela pra você aí, 983-5958-57, 835958-57, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, vou deixar o link pra você entrar. Olha que beleza, olha o marmoreio dessa carne que eles te oferecem ali, na Exclusive Carnes. Olha o marmoreio, olha a qualidade dessa carne, meu amigo! E a cerveja, colorado, né? Ali, pra comemorar a vitória do Internacional, passa lá na Exclusive ou chama no WhatsApp. Cuiabá fechado, Cuiabá fechadinho, 45 minutos, 47 minutos no primeiro tempo de muita pressão do Inter, muita pressão, mas sem efetividade. Faltou quebrar as linhas, né? Faltou quebrar as linhas, o Alan Patrick não tava tão inspirado na tarde de hoje. Faltou quebrar as linhas ali, um passe de quebra-linha, faltou uma penetração, faltou uma finalização mais contundente do Internacional no primeiro tempo. Teve um chute do Alan Patrick, que o João Carlos, o goleiro do Cuiabá, fez a defesa. Mas, no mais, faltou. Faltou criatividade, faltou inspiração pro Inter pra furar a retranca do Cuiabá. Vai pro intervalo, o Mano tira o Wanderson. Aliás, vamos ficar atentos no Wanderson. Colocou gelo na parte anterior da coxa direita. Saiu, foi imediatamente ali colocar gelo. Uma preocupação, se bem que o próximo jogo do Inter é contra o Atlético Goianiense. Entra Pedro Henrique, que vai lá pro lado esquerdo. PH vai lá pro lado esquerdo, também não consegue muita coisa. O Mano coloca o Edenilson, tira o Johnny, bota o PH pelo lado direito. E o Cuiabá, com o Inter, não conseguindo penetrar, faz o quê? Vamos dar uma saidinha aqui, vamos adiantar um pouquinho as linhas, vamos sair com os laterais. E aí, meu amigo, sobrou um pouquinho de espaço. Edenilson enfiou e o Inter conseguiu um contra-ataque no jogo. Numa bola no lado direito pro Pedro Henrique, que ele faz o cruzamento. O alemão chega atrasado. A bola sobra no lado esquerdo. Volta pra direita pro Pedro Henrique. E aí ele faz um cruzamento perfeito, né? Cruzamento perfeito na cabeça do alemão. O é alemão, o é alemão, se antecipou. Torcida vibrando demais com o alemão, vibrando demais com a dupla, né? PH e alemão. Vibrou demais o torcedor do Internacional na tarde deste sábado, com o gol que deu a vitória pro Internacional. Nasce o novo ídolo, né? A gente precisa falar com mais calma sobre o alemão em um próximo conteúdo. O que representa isso? Representa o Inter consolidado na vice-liderança, pelo menos até os jogos do Flamengo, que pega o Goiás, e do Corinthians, que enfrenta o São Paulo, tá? Neste domingo. Palmeiras, tô gravando o conteúdo antes da bola rolar pra Palmeiras e Juventude. Mas vamos lá. Jogo em São Paulo, Palmeiras focado no Campeonato Brasileiro. Qual é a tendência? A vitória. Bem que o Juventude poderia fazer o crime, né? Mas não acredito muito. Não acredito muito. Pra quem sonha com o título do Campeonato Brasileiro, eu fiz um cálculo e publiquei na manhã deste sábado, no conteúdo pré-jogo que tá aqui. É o último vídeo de Internacional. Dá uma passadinha ali pra conferir o que é preciso pro Internacional ser campeão brasileiro, tá? Em termos de aproveitamento, isso é projeção matemática e nada além disso. É importante que o Internacional fique ali, onde está, em segundo, em terceiro, e fique cuidando tropeços eventuais do Palmeiras, Flamengo e também do Corinthians, pra pegar uma vaga direta na Libertadores da América e daqui a pouco, num sprint final, buscar o título do Campeonato Brasileiro. Acho difícil, mas como eu disse, eu não tiro o direito de ninguém, do torcedor mais apaixonado e mais fanático, a acreditar que é possível. Matemática tá aí pra isso, pra acreditar. O Inter tem uma sequência boa. Atlético Goianiense, Bragantino e Santos. São nove pontos em disputa aqui. A sequência do Inter é muito boa. O Inter vem de quatro vitórias, um empate, mais uma vitória. É muito boa. Então, Atlético Goianiense, dezenove de setembro, fora. Bragantino e Santos em casa. Dá pra encaminhar uma coisa muito interessante aqui nas primeiras colocações na tabela de classificação. Dá. O Mano Menezes ficou... Faltou um detalhe, tá? Eu ali no lead deste conteúdo, eu falei sobre o detalhe que faltou pro time do Inter. Faltou inteligência pra segurar a bola e não segurar numa zona perigosa, porque veio o susto no final do jogo. Veio o susto e eu quero opinar sobre o lance. O Inter começa a tocar bola ali, curtinha, no campo de defesa. Com a pressão do Cuiabá, o Mano fica indignado. O Mano ficou enlouquecido. O Edenilson sofre uma pressão do Valdívia, tropeça, e quando tropeça, se choca com o André na área. Pênalti, marca o juiz. Meu amigo, não foi. Pra mim, tá? Pra mim, a arbitragem errou. Ao marcar o pênalti, o VAR errou ao marcar a falta do Valdívia no Edenilson. Pra mim, não houve falta. Mas não houve o pênalti. Não houve o pênalti. Então, o que deveria ter sido marcado ali? Nada. Ele teria que ter deixado o jogo correr. Mas e se o juiz marca o pênalti e o VAR entende que não? A decisão é do juiz. O Inter ia se complicar num jogo que, pelo amor de Deus, teve 80% de posse de bola. Porque faltou inteligência. Eu ia dizer que faltou experiência, mas, gente, tava Tyson, tava Edenilson. Mercado. Os jovens experientes do Internacional, Vitão, com trajetória na Europa, Bustos, carreira na Argentina. Não dá, né? Não dá pra vacilar. Numa dessas, o juiz vai lá e, não, é pênalti, acabou. Aí vai lá o Cuiabá, bate o pênalti, empata um jogo. Frustra. Não o jogo. Não é tarde. Estraga tudo que vem pela frente no Campeonato Brasileiro. É o jogo com a cara do Inter, né? É o jogo com a cara do Inter. E aquela síndrome esporte-recife sempre volta, né? Do Campeonato Brasileiro de 2020. Sempre vai voltar à mente do torcedor do Internacional. Ah, era pra ter ganhado. Não conseguiu ganhar. Perdeu. Ou perdeu ponto importante, né? Tem a síndrome esporte-recife que vive ali batendo na porta, né? Da cabeça dos torcedores do Internacional. Não pode. É preciso ter calma, tranquilidade, raciocinar o jogo. Talvez o Mano tenha escolhido mal a última substituição. Tira o alemão, mas bota o Mikael pra ele prender a bola lá na frente. Enfim, não sei. O importante é o que vai pra tabela de classificação. Três pontinhos. O Inter na vice-liderança, pelo menos até começarem os jogos deste domingo. E os jogos só vão começar depois que você botar a tua carninha no fogo, né? Exclusive Carnes, ali em Canoas, bem pertinho ao Parque Shopping Canoas. Exclusive Carnes no Instagram e no WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas já anota aí, tá com papel e caneta. 983595857. Chama no WhatsApp e diz assim, ó, ó, vi lá no Vaga. Quero saber se essa carne é boa mesmo. E já me mandam as duas colorado aí que eu vou gelar os caneco. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.